Esse vídeo foi editado por Hippie Reparos. Você já imaginou o que aconteceria se um dos seus streamers favoritos enfrentasse um time de survivals de campeonato? Eu nunca imaginei... Fala pessoal, beleza? Aqui é o Profits, o seu... Vingador. Favorito, e hoje nós vamos dar uma olhada no vídeo que pediram do True Talent vs Oracle, que é um dos melhores times de sobrevivente da gringa. Cara, pode não parecer, mas pra um primeiro contato com um time de campeonato, o True Talent não foi tão mal. Até conseguiu uma kill numa das partidas estando em completa desvantagem e jogando sem campar ou tunelar. Deu pra perceber que propositalmente evitar tunelar dificultou a sua gameplay e eu até diria que num campeonato não teria necessidade nenhuma ele ter essa cautela. Mesmo num campeonato por ganchos, ele abandonar um gancho fácil para não ser visto tunelando não faz tanto sentido visto a dificuldade que ele teve de derrubar alguém. Um killer que acha um sobrevivente numa posição ruim e deixa de derrubá-lo para não ferir o seu código moral foi uma coisa, no mínimo, interessante de se ver. Sim, eu tenho a Call Tower. A Call Tower é um dos mapas mais finais, eu acho. É, a Call Tower realmente é um dos mapas mais justos. Vamos ver. O cara tá com uma build de Pop, Corrupt, Tanato e Arruinado. Ok, não queremos f*** com isso muito. Nós vamos ter que ter ridido da coisa. É, é um build ok. Sim, está bem. Insta dropou. Estão sendo ultra safe. Tá perseguindo o Aron, né? Cara, é o Aron, velho. É o time do Aron. Tava certo. É que eu não acompanho os gringos, né? No competitivo. Aquele cara deu o pré-live. Ele tá lupando no lugar que ele quer. No começo do jogo, o cara que tem Corrupt Intervention, ele vai ter três genes fechados. O lugar que ele quer estar é o lugar onde tem genes. E esse cara correu na direção do único gene da área que tá aberto. Então, isso aí é bom com o seu talent. Isso aqui, ó. Ele tá aqui é bom. Ele quer estar longe dos genes que estão fechados. Ele quer estar aqui, ó. Nessa área onde tem os genes que estão abertos. Aí, ó. Ele tá com a dor de ver pela parede. Vai campar a pallet, vai campar a pallet. Isso! O cara tinha sprint burst, né? Vai tomar o Dumbi Tech. Não sabe lidar com o Dumbi Tech. Mas era o life. Mesmo com... É, não tinha o que fazer. O cara tinha life. Ele ia passar por ele correndo. É, garantiu. Vai ser queimado, será? Ela não sabe onde eu estava. Ela ganha essa pallet. É, não tem o que ele fazer, ele vai conseguir chegar na pallet. Mesmo que ele pegasse o Bloodlust de 3, ele ia só perder tempo. Cegou. O meu fone não tá funcionando pra eu saber pra onde ele foi, né? Ela já viu me agora. Então, a gente não conseguiu nada, né? Até agora, arrumou nada. Deu fake na janela, a gente não caiu. Vamos ver o que ele faz agora. O cara tentou um Fove Tech, né? O sustinho até, se eu não me engano. Só correu. Ele quer botar pressão de jogo, velho. Por causa do Thanata, né? Ele quer hitar e vazar, hitar e vazar. Aproveitar o restinho do Corrupt dele. Mas... Daqui a pouco acaba o Corrupt, velho. A pressão já era, mano. Vamos ver. É um hit certeiro aqui, certeza. É impossível que ele... Ah, não. O Spunt Burst. O Spunt Burst salvou muito ele, Ronanley. Eles têm as pernas certas para a posição certa. Eles têm as pernas certas para a posição certa, é o que ele tá dizendo. Ele tá vendo pela parede. Vamos ver o que ele faz com essa situação. Jogou, nice! Oh... Falei de cedo. Toma. Tá sendo meio inútil essa pressão que ele tá botando, né, cara? Porque quando acabar o Corrupt, que acabou agora... Ele vai ter que dar commit nos caras, mano. Agora ele... Falei de cedo. Falei de cedo. Falei de cedo. Oh, meu Deus, ele faz. Eles fazem turnos, tipo... Nossa, parece que o True Talent... Ele chama esses caras, né, velho? Mas ele tá jogando contra o SWF de campeonato, né, velho? Tem que levar isso em consideração. Um Wraith ainda. Ele nunca tem sorte, né, velho? O True Talent. É aquele mesmo cara do vídeo que eu fiz o React, velho. É o mesmo cara, velho. Nossa, mano. Nada tá indo... Mano, nada tá indo bem pra ele, velho. O que ele pode fazer aqui também, né, velho? Ele não commitou nenhum chase. Os caras vão se curar o tempo inteiro. Ó, já se curou. A pressão que ele tinha no... Na mag... Na mag, não, na... Na menina do Stranger Things, ele já não tem mais, ó. Viu? Agora ele começou a commitar. Ele veio pela praia, né? Oh, eu poderia ter feito isso. Como é que ele não... Como é que ele não aceitou isso? Não é só um safe pro S. Sabe o que é foda, velho? É que contra o SWF, muito bom... Se você comete um errinho, velho. Mano, eles vão fazer você pagar muito por isso, velho. Tá vendo, ó? Ah, coupla o safe. Oh, hot it. Ele não conseguiu nem o primeiro gancho. Foda, velho. É foda. SWF de campeonato é uma das coisas mais fortes que tem no jogo, velho. Você acha que ele ainda tem muita carga? Você não fez isso, eu acho. Vai teimar ele. Não, conseguiu. Eles estão tentando dar Body Block pro Ace, né? Body Blocking pro ele. Vai trancar ele, não tem o que ele fazer. Vai tentar teimar ele. Ele desistiu, foi pra outro lugar. Ele não tá conseguindo o gancho, né, cara? É, isso é incrível. A sinergia que eles têm é insana. Flashlight go agora, ele tem que ter cuidado desse piloto. Não vai velho, alcança paz. É frustrante ver isso aqui, mano. Mano, é frustrante porque ele não vai fazer... Vai tomar sal. Coloca o lado da esquerda. Hum, não sei se você fez isso. Uau. Sim, ok. Eu acho que a gente vai chamar essa linha de reacts de true talent mamando, né, velho, porra. Vamos tentar mudar essas coisas, mas... Coitado, mano. E ele é bom, velho, ele é bom, mas ele tá com um kill aqui. Não é forte o suficiente pra fazer o que ele quer fazer, né? É bater um SWF de campeonato. Difícil, mano, difícil. Não é que é impossível, né? Vamos tentar mais uma vez. Mais uma vez que os caras vão escapar. Todos. Todos escapar, cara. Tem muita gente que não pode dizer quando os SWFs são realmente bons. Vamos ver. Coltower de novo. Isso é screen, né, velho? O que pode ser problemático. Vamos tentar isso e ver se isso é melhor. Ele insistiu no Wraith, né? A principal razão por que eu queria fazer isso é experimentar com as coisas. Como eu sempre encontro a Nia? Mas talvez ela me olhe para mim. É, ela tá... Ele ficou se perguntando, por que eu sempre encontro essa Nia com a flashlight? Aí ele pensou, né? Talvez é ela que tá me procurando. Isso foi bom. Porque ela deu isso, eu perdi a minha... Até porque a lanterna só vai ser útil, né? Até porque a lanterna só vai ser útil, né? Tipo, nesses casos, né? Dificilmente ele vai dar um save. Longe. Então... Contra um Wraith, é bem útil. Bem útil ele tá procurando ele só pra queimar ele de zoeira. Pfff. Puxar Chase. Dessa vez o Aeron não tá não, né? Ok, ok. Ok, ok. Estes foram definitivamente dois que eu queria tentar. Foi mal com mal. Ok. Pedeu o caso, não foi? Pedeu o caso, não foi? E eu pergunto se eles usaram o Spine Chill se fosse contra o Wraith. Já tá acabando o Corrupt dele, já passou da lanterna aqui, né? Eu tô curioso. Boa. 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 Ficou longe disso, apenas se ele me derrubou de zoeira ou de zoeira. Cês viram que ele teve que voltar, velho? Só se ele... Ó. O cara atacou a biribinha, é ele. Não, eu tenho que sair de perto pra nem queimar. Ficou longe disso, apenas se ele... Porque quando você dá um stun no Wraith, velho, é uns 4 segundos parada lá. Quase uns 5 segundos parada, se não me engano. É um stun bem longo, quando você queima o Wraith. Por isso que ele nunca quer tomar o stun. Aí. Primeiro hit mais cedo que na outra partida, né? Já tem... Aí, ó. Rapidinho, pô. Rapidinho. Menos de 2 minutos, né? Boa, 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 boa. Os dois jogaram muito bem aí, velho. Por que que ela ficou dentro da pallet? Pra ele não poder bloquear a pallet e ele ter que sair da invisibilidade. E por que que ele não saiu da invisibilidade e deixou o 9-9? Pra ela ter que sair e derrubar a pallet e ele poder quebrar a pallet rápido invisível. Então foi 2 jogadas. Ela pode mig... Não, ela não... Assim, né? Não é uma coisa que vai fazer tanta diferença. Mas no competitivo, uma jogadinha faz diferença, pô. É porque todo mundo é apelão. Olha, agora ele tá dando commit, pô. Aí, achou dois miados. Percebeu que esse loop é mais fraco do que a check, então ele vai dar commit aqui. Vamos ver. Vamos ver. A cara sai da PL. Body block. Aceitou o hit, né? Mas agora elas estão no joggordinho longwall. Ah, estavam, né? É bem forte. Vai queimar, vai queimar. O cara do flashlight sol tá fazendo o trabalho dele, tentando queimar. Tentando fazer o que possível para ela ver onde eu tô indo. Ela ainda tá indo. Uh, jogou nice esse Ace, velho. Ele tem um bom bolt ali também. Eu acho que isso pode ser melhor. Estou passando coisas um pouco mais rápido. Toma, toma, toma. Todo mundo está morto também. Isso parece que é melhor. É. Agora combou melhor as perks ali, né? Ele tá do lado errado da pallet. Ele tá do outro lado. É isso que eu falo no meu tutorial do... No meu tutorial de como counter ao Rafe. Você pula a pallet pra impedir que ele quebre a pallet. É boa. É só uma boa jogada. Aí, ó. Tá jogando bem ali. Wow, o body blocks. Que tanque, cara. O cara tankou perfeito. Agora ele tomou, agora ele tomou. Interessante. Mas, mano, já acabou o Corrupt dele. Já foi dois gem. E a primeira vez. E a primeira gancho. E a primeira gancho. Ok. Normalmente, em campeonato, quando você pega o primeiro gancho... Não, isso parece que é um bom go-to também. Fosse os caras a... A você é altruísta, né? E dar aquela acampada. Caramba. Queimou. Mas ele saiu do gancho, né? Ainda foi queimado. Vou salvar na cara dele. Eu vou salvar na cara dele. Tancou. Vou tancar no Rafe. É foda. Ok. Nós temos que sair desse paladinho, não é? Ele tem que derrubar essa menina ainda. Tem que tonelar. Ele não vai achar nada. Ele não vai arrumar nada. Isso é sólido, mano. Isso é sólido. 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 Então, essas são melhores do que o All Seeing. Ele está dizendo que essa combinação de addons é melhor do que o que ele estava fazendo antes. E o Nurses parece que é um bom go-to também. Para quebrar o paladinho mais rápido, né? Mesmo com o All Seeing, eles estão pegando as heals. Nós não estamos entendendo. É para sair do clonk mais rápido essa outra. Vai bloquear a janela. Boa. Mas o Ace vai dar uma volta. Agora ele acerta. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem, velho. Mas o que ele está fazendo aqui, né, velho? Ele está tentando botar muita pressão de mapa. Mas eu entendo, porque senão os caras vão roxar gen, né, pô? Caras vão roxar gen. Pera da venda. Lembra que eu tinha balançado. Balançado. Eu acho que ela tem outra paleta aqui. Sim. Pegando uma paleta. É muito paleta, né, cara? Parece que tem cinquenta paletas. Ele está com essa... Problema de quebrar paletas e sair, velho. Eu tinha esquecido. Ele está tão organizado. Ele está dizendo que eles são muito organizados, velho. Não tem o que fazer. Ele está dizendo que eles são muito organizados, velho. Ele está dizendo que eles são muito organizados, velho. Ele está tão organizado. É tão louco, velho. O legal é que ele não tilta, né? Ele fica rindo, tá ligado? Eu acho isso legal, o True Talent. Ele meio que... Assim, ele pode até tilta, mas... Oh, o que do diabo? Por que ele tem isso? O cara usou o Insta Hill, velho. Espera, você tem um... Espera, o que? Insta Hill, Insta Hill. Eu não sei por que ele poderia tomar um golpe lá. Tem um addon chamado Agente Hermostático, se não me engano. E quando você usa ele no seu medkit, ele consome o medkit e ele te deixa com invulnerabilidade por seis segundos... Ou são oito segundos, acho que são oito. É o Metal of Man? Ele tem o Metal of Man, aquele cara? Metal of Man? Ele também pode ter o Metal of Man, né? Oh, meu Deus. Ele tem o Metal of Man. Ele tem o Metal of Man. O kit médico tá aqui. Então, o kit médico não foi consumido. Ele tem o Metal of Man. Corrigindo. Espera, o que? O Talent Taster. Eu não sei por que ele poderia tomar um golpe lá. O cara tinha o Metal of Man, por isso que ele tava atacando. É o Metal of Man? Ele tem o Metal of Man, aquele cara? Oh, meu Deus. O body voltou-me. Eu estou tentando atacá-lo de novo. É, e ele já... um pouquinho apressado, né? Preeezer. Muito body blocking, né, cara? Muito body blocking. É como se fosse uma paleta ambulante, o outro maluco, né? Oh, ele tem um body blocking. É muito difícil, né, velho. Isso também foi o campeonato do campeonato. É um pésadelo, mano. Não tem como dar certo. Eu não sei por que todos os joguinhos... Mas você acha que isso é como o jogo deveria ser, apenas slugging? Você pode ver por que as pessoas fazem isso. Assim, você pode ter uma situação que você precisa fazer um slug. Vamos criar um slug se você quiser, mas eu não acho que isso é uma direção saudável para o jogo. Eles vão terminar, eu acho. Não tem como, tá ligado? Não tem como. Sim. Não tem como o cara... Ih, tomou trezentão, hein? Não tem como ele ter esse pensamento de, ah, não vou tunelar, não vou camperar, não vou... Pô, não tem como no campeonato você meio que é obrigado. É por isso que ele mudou mais rápido. É por isso que a gente não usa o campeonato como exemplo. É por isso que eu posso atingir ele com o slug. Não tem nada demais, você não é uma pessoa ruim por tunelar, você só... Você só tá fazendo, né? O que você acha que é necessário. Só que ele... Eu não sei se ele acha errado, mas ele não tá... Ele não tá... Não tunelou. Ele tentou tunelar só no comecinho. Mas... Eu acho que ele devia ter feito mais, velho. Devia ter tunelado mais. Ter ficado um pouco mais perto do gancho no começo quando ele viu que demorou muito. E que eles iam ser altruistas. Tentar dar um slug ali... Seria bom. Que? Meu Deus, os bodyblocks! Eu posso ir mais rápido. Ele tá só pegando o Bloodlust aí, velho. Ó, Bloodlust, ó. Ninguém vai entrar. Quando chegar, todo mundo acabou pra ele, velho. Quando chegar, todo mundo acabou pra ele. Eles estão me bloqueando nesse lado agora. Boa! Jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Ele tá se vestindo. Ele tá dizendo... Você pode ver nessa situação como é o poder verdadeiro do SWF. Do sobrevivente. Se você jogar bem, esse é o potencial do sobrevivente. É por isso que muitos jogadores iniciantes não entendem. Ah, o Survivor é forte, velho. O Killer me mata rápido, tá ligado? Mas, quando a gente diz o Survivor é forte, né? A gente tá falando do potencial do sobrevivente, né? Não tá dizendo que você, em si, vai ser forte. Só por ser um sobrevivente. É a mesma coisa da Nancy. A Nancy é forte. Mas aí o cara vai pegar a Nancy e na primeira partida não mata ninguém. Pô, a Nancy é forte? Sim, é forte. Você é ruim com a Nancy, mas a Nancy tem um potencial forte. Entendeu? É por isso que a pessoa diz SWF e a Nancy. Então aqui em cima. O SWF é um pouquinho acima da Nancy. Um pouquinho. Entendeu? Ah, isso não é baseado de nada. Ela não vai pegar aquela flashlight. Não tinha Biribinha. Só assim. Agora o que ele faz? Compa, né? Não tem o que fazer. Ela tá no primeiro gancho, eles vão se curar. Já salvou. Aqui ela está. Balançada, lembra? Balançada, lembra? Vai tentar ir para o outro lado. Tentei ir para o fogo, lembra? Não as kills. Ok. Foda. Ele disse... Eu acho que o chat deve ter perguntado por que ele não foi, né? Proteger o gancho, né? Aí ele diz assim, eu estou tentando pegar ganchos, não mortes. Essa foi a resposta dele. Interessante, né velho? Verdade. Mentalidade, né? Das pessoas, diferente, né? Diferente. Endgame, Collapse. Esse portão tá nem aberto, né? Ok, essa foi aberta, sim. Ele pega pelo menos o outro, né? Você não estava pronto para essa passiva, não? Boa! E vai botar no Risk. Bom, uma kill, né? Não foi ruim, mano. Com Rift? Um, ou seja, um. Giga, Giga. Uma kill. É porque eu ia dizer... Talvez um Slug, né? Mais alta já tinha saído. Ele tá feliz, velho. Mano, ele pegou a kill e ele tá feliz e merece estar feliz. Cuatro hooks com Rift? Vocês viram que os Vans jogaram? Eles jogaram muito bem, velho. Interessante. Isso é desculpa, eu quero dizer, é desculpa se você não entende como um favor de survivor esse jogo é. Mas é muito bom se você faz. Não sei se eu preciso ver mais pra saber que ele mamou né, mas tudo bem. Queimou já. Já queimou, velho. O que foi que ele mudou? Não mudou nada velho. Mas ele saiu de 0 kills pra 1 kill na segunda, então teve progresso. Eles encontraram ruim muito rápido essa vez. Na última vez eles não encontraram ruim muito rápido. Então isso vai ter ajudado. Quer dizer, o pop dele é muito útil não, porque ele não tá pegando muita gente. Eles estão jogando muito rápido. Ela já usou a live. Ele tá jogando como se aqui fosse um pub match. E eu acho que esse é um dos maiores problemas né. É interessante que ele não... Oh, ele não me permite... Ok, aqui está. Interessante. O interessante é que só agora que ele entendeu que ela tá fazendo isso pra ele não conseguir quebrar a parte. Isso é interessante. Só agora. Eu não sabia disso. Não. Não, eu não vou entrar nisso. Eu vou eventualmente, mas não vai ter muito tempo. Oh, você sabe o que? Eu poderia tentar isso, talvez. Não, eu não vou tentar. Eu não vou humilhar. Ele disse, não, eu não vou nem tentar, obrigado. Se ela não caiu nessa. Mas aí. Já está correndo. Já está correndo. Mas aquele gen que estava sendo feito... Não. Aquele gen no meio do mapa ele tinha que proteger. Tinha que ter dado pelo mesmo ritmo. Tinha que ter dado pelo mesmo ritmo, cara. Tinha que ter dado pelo mesmo ritmo, cara. Tinha que ter dado pelo mesmo ritmo, cara. E ele meio que abandonou o gen do meio Porque tinha 3 caras no gen da ponta Mano, no campeonato o cara derruba a check pallet O que é assustador né Pra um jogador de DB Basicamente quem não sabe o que tá acontecendo Jogador Normal, streamer 7 mil horas de DBD Contra um time profissional Sobreviventes Não sei lá, se caso eu não tenha dito Ele tá bloqueando a pallet Pra ele não conseguir E o Truton está fazendo a mesma base toda vez Pois é Mesmo eles triturando o pallet Tem tanto pallet Tanto loop aqui Ele tem que fazer isso tão rápido Mas ele tá Ele tá se livrando dos pallets Pelo menos Pelo menos ele melhorou isso Da primeira pra terceira partida Da terceira pra primeira no caso Mas é muito pallet Só tem 2 gen Não botou pressão nenhuma Só tem 1 gen É essa aqui Ele disse que é um mau design Você tem que usar o nerso para negar o mau design Isso é o que é Eu não acho que eu nunca vou mudar Ainda não, ela saiu por lá Não, ela só saiu do loop Talvez Eu quero dizer, eles colocaram todo pallet Instantly E eu tenho pressões rápidas E eles ainda fizeram para... Boa Ah, vai queimar Eles ainda fizeram para outros loops Parece frustrante Mas isso é uma partida de campeonato Ele não tava pronta pra jogar isso Ele não tava pronta pra jogar isso Não, eu tenho 2 hits Não tem estrutura para jogar contra um SWF Nem eu tenho, obviamente Mas... Mas jogou bem Primeira boa jogada, eu acho Da partida Sim, né Primeira boa jogada que levou a ele Pelo menos Dar um hit Ao cara Vou, vou, vou É aqui atrás do Ace, pô O Ace tá fora de posição Tá, mas ele tem uma janela na esquerda Tem não, tem não Tem não Tem que ir para o bloco Nossa, pô Aí foi foda, véi Vocês estão falando, sério Dava pra ter hitado, não dava não? Ali, pô Cinco genes feitos, véi Quanto tempo? 4 minutos e 21 segundos O bloco é muito importante Você vai bloquear isso, não é? Nossa Nossa Bem jogada, velho O Ace não tá escutando as paletes, foda-se Eles têm outra paleta aqui Tão curta, né? Mano, toda tancada é quase uma palete, tá ligado? O killer demora 3 segundos 3 segundos depois do hit Ainda perde distância Ah, quase, velho Uh, grita Ih, rapaz Hit validation, velho Já tinha hit validation nessa época É, tomou, viu? O cara tá tomando Tá tomando no... Botãozinho, botãozinho Tá todo mundo miado, velho Mano, me disse que ele pega pelo menos alguém Essa aí tem balance lander Eita, pô Nice, vai no outro Pega o outro Ih, se curou Ih, se curou Ele já se curou Ele ia tentar o Slug Eles são extremamente bons, sim Os caras são bons Agora, o que ele tem que fazer? Aproveitar o basement, né, pô? Ah, parece que eu tenho um essa vez Aproveitar o basement Ele tá dizendo que eles são muito, muito coordenados É um time profissional, né, pô? Ele tá dizendo que os devs balanceiam o jogo no x1, né, no loop Pelo que ele tá dizendo E o problema é que quando você tem quatro sobreviventes muito fortes, velho O negócio que fica um pouquinho desbalanceado Mas, mano Mano, eu acho que também tem o fator killer, né O killer que ele tá utilizando Não ajuda muito Olha, ele conseguiu pegar o cara fora de posição Boa, boa Leva pro basement, True Talent Leva pro basement Não vai Ah, não ia ter como, né Pois é Pois é Pois é, porque se ele fosse pro basement, alguém ia tancar E o cara ia escapar Ele tá certo Por que eu estou generalizando Você disse isso para mim? Eu não estou generalizando isso Como um sobrevivente com amigos Eu estou dizendo Gente, você tem que não me torcer minhas palavras E usar o que eu disse O sobrevivente com amigos, certo? Criou uma plataforma para romper o jogo Para muitos, muitos killers Ele tá dizendo que é tipo assim O SWF, ele quebra o jogo Para muitos killers Que são mais fracos Simples assim Simples assim Eu estou jogando mal, sim Eu estou certeza que você pode fazer melhor, cara O pessoal tá dizendo que ele tá jogando mal e tal Mas é porque quando você tá de fora Você não entende Eu estou certeza que você pode ser o melhor 4-man Ou um dos melhores 4-man do mundo Vou jogar um hit O grab, o grab Não dá Não dá Oh, ele se deram Ah, não importa Ele disse assim Oh, eles meio que cagaram o pau Mas não Eu posso estar capaz de parar Mas eu não acredito Não dá Não dá Não dá Já vai ser queimado É, é delusional, mano Isso é o que eu quero dizer Tipo As pessoas, olha As pessoas estão ficando muito Sabe o que é interessante É que tipo assim A gente não precisava ter assistido Três Três vídeos desse Pra entender que O SWF é forte A gente sabe, né Mas O SWF de campeonato É muito forte E O Rafe Pra ele ter uma chance Mano, ele tinha que ter feito Tudo de sujo, né Que ele acha que não deve fazer Eu sou o Thor Estou aqui para dizer Que se inscrevam No canal do Profit E é isso, boys and girls Só não esqueça De comer seus vegetais Beber sua água E nunca deixe de ser Essa pessoa maravilhosa Eu vejo vocês